Eu sou uma artista Isso eu gosto Vamos provar? Mas antes é isso Eu tô tendo pronta até agora A blusa tá toda pintada E já tá com as mangas prontas Aqui eu vou passar uma costura E aí não sei se eu vou fazer um viés Ou se eu vou dobrar pra dentro Porque vai entrar a gola por cima As duas coisas eram feitas Eu acho que eu vou passar um viés Só pra ser esnobe E esse monte de coisa aqui Em cada alfinetinho Vai ter um pontinho feito à mão Pra segurar Eu acredito que se eu tivesse feito Misturado, sabe? Feito a roupa em tafetar E essa parte de crepe Nossa, isso tinha feito Isso tinha ficado pronto assim Sei lá, em 10 minutos Como eu resolvi fazer a roupa toda de tafetar Ah, é porque eu tenho toque, né? E aí, assim, essa parte aqui Poderia ficar de uma cor diferente Dessa daqui Na época vitoriana A pessoa tingiria tudo de uma vez Né? Então é possível que ficasse igual Né? Mas enfim Não estamos na época vitoriana Não vou tingir 7 metros de tecido Ah, nem tem tacho pra isso E aí eu resolvi fazer tudo de uma cor só Só pra ficar uniforme Preto, bem pretinho E cara, eu acho que tá lindo E isso aqui era exatamente a minha intenção E funcionou Que é, não dá pra ver Bom, por enquanto não dá pra ver Vamos ver depois no corpo Ah, e outra coisa Lembra que nos primeiros vídeos Vocês não viram o meu cabelo? É porque já aconteceu um incidente Em que eu estava cortando pano E eu cortei meu cabelo sem querer Então depois disso Eu fiquei com medo Então só no final dos projetos Você vê meu cabelo solto E isso é uma coisa que eu vou sempre lembrar Minha mãe Que é ela reclamando De eu dar o cabelo solto Pra poder provar a roupa Então Estou aqui Obedecendo É chato mesmo Engraçado porque Ela reclamava tanto E agora eu acho chato também E Você me esquece E lembrou da cara que ela fazia Sempre que você vai colocar Mais de uma manga Assim, uma em cima da outra Pega e segura a manga Tipo Um truque muito fácil Mas que Sempre que eu vou provar roupa em cliente Eles não fazem Vou fazer uma Bomber jacket Assim, cara Achei muito irado Não, achei irado mesmo Na moral Provar roupa sem botão É um ó Peraí Bom, tá sem botão ainda Mas já dá pra ter uma ideia E esse aqui foi o shot Que vocês viram lá no Instagram E algumas pessoas comentaram Como O Tio Viço A Piano Black A The Portuguese Mary E a Flávia Guinho Um beijão Um beijão pra vocês Muito obrigada mesmo Pra quem me segue lá no Instagram E pra quem tá comentando Tanto aqui no vídeo Quanto lá Isso me ajuda muito Me anima muito Sabe É muito legal ver o feedback de vocês Ok Agora Eu vou fazer o que? Eu vou marcar a frente Onde eu quero colocar Os ilhoses Com certeza aqui Que É o meio do peito E também Tá bem na linha aqui Do stress, né? Do braço Também que eu vou colocar No meio da barriga E também vou fazer A Marcação Pra colocar aquelas linhas São seis ou sete Não lembro de cabeça Mas aí depois eu olho Na imagem de referência Então aqui 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 Isso tem que ser feito à mão Não sei se vai dar tempo ainda Mas eu também quero marcar O ombro Que tem esse efeito Da manga E me parece Que foi usado A mesma técnica Nessa blusa vitoriana Então Gente Desculpa Tá linda Olha só como ficou Nossa Ficou muito bonita Você imagina só A pessoa A pessoa encomenda essa roupa Porque assim É Dá pra fazer em uma semana, né? Mas assim Digamos Seu parente já morreu, né? Então a pessoa tem que encomendar Com antecedência Não Com certeza Já tinha uma roupa dessa pronta Porque Enfim Já existiam lojas Que faziam isso É Já Em maneira industrial mesmo Mas Eu fico imaginando A pessoa querendo Que alguém morra Pra poder usar A roupa de luto Sabe? Caraca Que pesado Enfim Vamos lá Cara Gastei um tempão Estão editando Estão editando o último vídeo Espero que vocês gostem Me dá uns feedback aí Se os vlogs estão funcionando Se tá muito estranho Me fala aí Que eu sou muito segura, tá? Então me dá uma ajuda E agora eu vou fazer Os viés Pra Botar na beiradinha Da manga E Fazer o acabamento Do pescoço E aí eu vou ficar fazendo Muito viés de algodão Pra Fazer A parte interna O acabamento interno Das canaletas E aí Eu sou muito chata também Eu gosto de cobrir Todas as costuras Com viés Pra falar a verdade Depois eu vou mostrar Como era feito o acabamento Na época Na verdade A maioria Não fazia acabamento nenhum Mas as pessoas mais chiques Tinha sim o acabamento E aí depois eu vou mostrar No próximo vídeo Que é segredo Senão o povo copia, né? Viés E depois o viés é o quê? A saia Tem que prender a saia na roupa E acabou Acabou nada Aí eu vou ter que costurar Um monte de ilhóis Ai meu Deus Eu tô surtando Pronto O viés Ele não era cortado Enviesado Na verdade Ele era cortado No fio Não gosto Mas vou fazer isso Até porque eu não tenho Opção, né? Eu teria cortado Nunca use essa parte Aqui do urdume, tá? Tem uns fagnantes de roupa Que eu analisei Que tinha Mas não usa não Porque Isso aí não vale a pena não Isso aqui sempre dá defeito Na roupa Aqui eu tô usando A medida vitoriana De unha Você bota dois dedinhos Assim Pronto Tá pronto Sério Eles têm pés Eles têm É Como é que é? Pés, polegadas E unha É uma medida Especialmente Só pra tecido Ah Cloth nail Ninguém usa mais Aqui eu vou passar Pra facilitar Você pode comprar Viés já pronto Eu não compro Porque Primeiro eu acho caro E depois eu acho Muito vagabundo Os viés prontos Se eu for usar Eu uso só no fogo Mas Geralmente Eles são feitos de algodão Mas eles são feitos de Tartalão Ou tartalã Se você for falar Em francês E aí eu não gosto Eu acho que fica Muito engomado Muito empapelado Não gosto Mas fica aí De cada um Tem também Qual o nome daquilo? Equipamentos Que você faz o seu viés Rapidinho Mas eu Eu não faço Não faço Eu tenho aqui Sei lá Eu não acho tão rápido Assim não Como eu vou costurar A mão Aliás A máquina e a mão Eu acho assim Mais rápido Basicamente Pra você fazer O seu viés É que eu tô fazendo Um viés Bem sem vergonha Você precisa Apertar com o ferro quente Depois você Bota o peso Assim Qualquer coisa Mesmo Que aí você vai seguindo Como a minha Prancha aqui Pra passar Ela é listrada E eu já vou colocando Dentro de cada listra Olha só Não sei se dá pra ver Acho que não dá pra ver não Mas ela tá do tamanho Da listra Que eu já quero fazer Então eu sei Que tá do tamanho Ai Tá bem mais rápido Porque a pessoa Que tá acostumada E gosta De fazer conta Tudo bem Faça né Mas a pessoa Que não gosta Existem outras opções Também que era usada Viu? Retinho Porra de gosto Chegou Aliás Pra quem acha Que espartilho Tira o ar E deixa a gente Desconfortável Não é verdade não Eu tô o dia todo Que espartilho Coloquei de manhã E tô até agora Com ele né Desde a hora Que eu comecei a filmar Porque pra gente Provar Preciso estar né Direitinho Enfim Vida que segue Tô fazendo minhas coisas Normal aqui Não me afeta em nada Eu tô Conta a hora Aqui eu tô Colocando os viés Nas mangas E na gola Você tem que passar Duas vezes Na maquineta né Mas eu não quero mostrar Ainda pra vocês Porque na metade Eu vou desmanchar E vou fazer de novo Porque eu acho Que não ficou bom Eu sou muito perfeccionista E tô tentando Mostrar pra vocês O quanto que Eu mudo as coisas Agora eu tô prendendo Aquela parte da frente Fazendo a costura A mão E prendendo Algumas das pregas É um detalhe Que tem no original E eu tô tentando Reproduzir Na verdade Essa roupa Tem muita costura A mão E isso Realmente facilita Fazer a mão Outra coisa Também que tem Que fazer a mão Além do acabamento É pregar os ilhoses Aqui eu tô usando Uma linha Para pregar botão E foi um pouco Mais fácil Outra coisa Também que facilitou Foi usar uma agulha Bem fininha Porque o tecido Tava machucando Minha mão A agulha Tava furando Os meus dedos Pela parte de trás Sabe Quando eu tava Enfiando a agulha No tecido E aqui vai Mais um pouquinho De história Nessa época As pessoas usavam Ilhoses Do tipo de garra Aqui eu tenho Dois pra mostrar Pra vocês Usei um na saia E esses pequenininhos Para brisa E se a pessoa Tivesse dinheiro Até os acabamentos Em metal Seriam pretos Inclusive Os alfinetes Que prendem a roupa No corpo Também seriam pretos Tá Agora a gente vai partir Pra parte de dentro Eu já fiz vários viés E vou prender Em cima de cada costura E isso aqui Você tem que prender Com ponto invisível Pra que não apareça Do outro lado E por dentro Vai a barbatana Você pode usar Barbatana metálica Como era usada Principalmente no Brasil Era usada Barbatana metálica E também era usada Não fica com o mesmo caimento Não fica com o mesmo caimento Na minha opinião Fica parecido Mas não fica igual E aqui você vai medir O tamanho da sua cintura E vai puxar levemente O tecido e o fio Pra que ele não arrebente E vai medindo De quatro em quatro Eu separo a saia Toda em quatro partes Pra poder ir diminuindo A medida E ficar proporcional E aí depois Você tem que prender Isso aqui no cós E tem que ser Preso à mão Cada prega Cada arruguinha Que você tá vendo aqui Vai ter um pontinho No cós Ah, mas demora muito Eu não tenho paciência Bom, você pode comprar também Eu estou aqui Trabalhando com isso Vendendo pra ir Então Se você quiser Me dar seu dinheiro Eu estou aqui Para fazer pra você Agora se você Não tá com dinheiro Pode aprender A fazer sozinha É só ter paciência Tá, agora chegamos A outra parte crítica Que é ver O quanto de tecido Tá faltando pra saia Porque como eu falei Tá faltando tecido Aqui eu tô checando novamente Se a altura do manequim Tá batendo com a minha altura Porque senão Sai tudo errado Na hora de cortar a bainha Como eu falei pra vocês Eu trabalho com sistema de milagem São Técnicas Que eu aprendi na faculdade E que hoje Eu só trabalho assim E o manequim tem que estar Perfeito do seu tamanho E da sua altura Pra você Ter certeza Que vai cortar direito Então eu checo Antes de começar E antes de cortar Pra ter certeza Que o manequim não caiu Hoje é um dia Um pouco cansativo E repetitivo Um trabalho Bastante repetitivo Não sei se dá pra ver Mas quando eu comecei Era de manhã E agora já Tá de noite E parece que eu não fiz muito E isso afeta muito A sua confiança pessoal E você não pode deixar A cada parte do projeto Você tem que estar confiante Relaxada Porém concentrada Senão erros acontecem Oi meu amor Você tá querendo brincar? Olha aí bicho Nas barrocas E na confraria De costura histórica Que Gusted Se chama nêndiga Em português Então Fica a dica Vou colocar uma nêndiga Nessa parte de trás De vestido Você aprova isso? O meu cachorro aprovou Eu vou cortar Então eu vou fazer A parte um pouquinho Maior atrás Uma Sei lá Leve calda Se acho que o Deus quiser Para cachorro Espera aí É assim que fica difícil Não Agora que eu vou cortar Tensão um pouco Vamos agora a sério Não tem brincadeira Agora não Tadinha O que eu fiz aqui? Meu Deus Nem eu entendi Como é que eu cortei aqui Ainda bem que ele não tá aparecendo Pronto Olha Eu vou te mostrar O que que sobrou Do pano Tá Ô cachorro Pelo amor de Deus Tadinho Mas você Certamente Eu sei que você Quer brincar Mas agora eu não tô Podendo brincar Não Tá Deixa eu te mostrar O que que sobrou O pano Tadão Meio metro Que se eu fosse forrar O chapéu todo Não daria Daria nem pro chapéu Bom Ainda tem que fazer o chapéu Mas isso é um problema Que depois eu vejo Então Não dá pro Duster Não dá pra nada Pronto Sobrou Esse aqui também Pro boné Aí eu vou franzir aqui E vou passar uma postura reta Nas Duas laterais Mas primeiro Eu vou Cortar mais ou menos A altura que vai ser a bainha Pra poder Quando eu descer Já descer com tudo certo Não deu pra ver aqui Mas eu cortei com folga Pra poder fazer uma bainha larga Como era feita na época E também eu cortei assimétrica Pra Ter um barogadol aqui De uma cauda Pronto Caraca Sobrou nada da rua Sobrou esse aqui Sobrou uma tira É E meio metrinho Ufa Fiz Aliás Falta o bolso Né Nossa Lembrei agora Aqui Vai ficar bonito Tá estranho Né O manequim tá torto Mas Aqui eu vou fazer a bainha E a saia Entra costurada aí Cheia 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 de volume E essa daqui Na verdade Essa é a parte de trás Com a nesga Pelo menos eu achei lindo Falta cortar aqui Pxu 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 Prender a saia E fazer bainha São pelo menos uns 4 metros E tá pronto Nossa Tá uma bagunça Ah A luz tá aqui O que que eu posso falar pra vocês Tá de noite já Tô vendo o céu preto Não sei que horas são Não tô cansada Hoje eu tô Psicada Ah é Lembrei Tingi Já A palha do boné Porque Não tem palha preta Né E ficou Da cor Igualzinha A do match Eu Eu achei Eu achei que ficou Muito bom Não ficou preto 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 Ele é tipo Carvão Não sei Não sei dizer Mas eu achei que ficou Muito legal o resultado Fiquei Fiquei impressionada Comigo mesmo Gostei de mim Mas o que que eu posso fazer É Então é isso O que deu pra hoje Foi isso A roupa tá quase toda pronta Amanhã Eu tenho que fazer A bainha da saia E montar A saia Na blusa Eu não sei se eu vou fazer Vestido Ou se eu vou fazer Saia e blusa Né Porque Mudamos de ideia Então é isso galera Tchau Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti